Tradição. Tradição é uma palavra que vem do latim e que significa entregar, passar adiante, permanecer. Mas você sabe por que essa é a tônica que tem guiado a diplomacia brasileira desde os tempos do Barão do Rio Branco? Porque aprender a valorizar a nossa história e os aprendizados, claro, que nós tivemos com ela, é uma das maiores vitórias que nós podemos conquistar. Assim como a tradição diplomática por aqui no Curso Sapiência, nós também valorizamos a nossa história, os nossos aprendizados e a nossa tradição. O Curso Sapiência, depois de 12 anos de existência, também possui na sua tradição aprendizados e satisfações. Nós ficamos muito felizes por termos chegado até aqui, honrando cada história de cada um aprovado no concurso de admissão à carreira de diplomata. Nós sentimos uma enorme realização porque nós fomos, desde o início, pioneiros na maneira de divulgar este mercado e de trazer ao alcance de mais pessoas o sonho possível de um dia se tornar diplomata do Brasil. Nós fomos os primeiros a começar a produzir conteúdos gratuitos de qualidade numa era onde todo mundo precisava pagar por 100% do conteúdo. Nós fomos os primeiros a implementar webinários com diplomatas aprovados, workshops, congressos, a própria Revista Sapiência, dentre tantas outras iniciativas importantes que hoje o mercado replica. Ainda bem, na história, nós somos o curso preparatório online que mais aprovou candidatos no concurso do Itamaraty. Mas, como diz o ditado, quem vive só de passado é museu. Nós valorizamos muito tudo aquilo que construímos porque, acredite, não foi absolutamente nada fácil. Mas, chegou a hora de anunciar um marco na história do Sapiência. Chegou a hora de anunciar que a tradição está encontrando a inovação. Se na história nós já revolucionamos o mercado da preparação de candidatos ao CACD, você não tem ideia do que está por vir na revolução que nós estamos prestes a fazer. Aos nossos queridos alunos, ex-alunos e futuros alunos, feliz dia do Diplomata. Em breve, você que se prepara para um dos concursos mais difíceis do Brasil vai saber como a nossa nova revolução vai facilitar a sua jornada.